Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas para o Bolsonaro. Vergonha na cara tem que ter você, sua fascista. Igual, fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito da parlamentar de falar. Chega de acusações infundadas. Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. E chega de usar o corpo da Maria aí para vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca para falar de Maria, Lili. Lava sua boca. Vem aqui lavar minha boca, então. Deputadas, por gentileza.